Bom, galera, eu vou lavar o carro agora, né? Vou jogar uma água nele pra tirar a poeira primeiramente, né? Pra depois passar o pano com sabão, né? E eu lavo com esse produto aqui. Esse produto aqui é o shampoo, né? Próprio mesmo pra carro mesmo. Isso aqui, ó. Isso aqui não é aquele detergente de mercado, não. Aquele shampoo mesmo pra carro mesmo. Pois é, agora eu vou jogar água nele, né? Eu já joguei um pouco, agora eu vou jogar ainda mais água pra poder tirar a poeira pra depois passar o pano. Porque se passar o pano com a poeira, galera, rala o carro todinho, ok? Ok? Olha lá, galera. Agora eu vou passar o produto, né? Que é o que fica aqui, galera. Passar o produto agora no carro. E esse produto aqui, galera, que a gente não pode passar pra demorar muito. Porque se deixar muito ele mancha, né? O carro, né? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Eu vou jogar a água, galera. Joga a água. Aqui a gente sempre, tipo assim, passa um lado, que é muito forte nesse produto. Esse produto aqui é bom, galera. Ele deixa o carro brilhando. Vamos lá. 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 Pois é galera, então tá aí Tô lavando o carro só Aqui Por fora Tô lavando o carro por fora Só porque já por dentro eu já lavei Já galera, mandei lavar E aí, é porque Sempre junta aquela poeira Poeira demais, aí eu tô dando Um grau nele aqui por fora, mas por dentro já tá Limpo, aí depois que eu vou Dar um geral nele, que tá tudo Ok galera, então tá aí galera Acabado os pedientes, né Já lá, eu tava lavadinho, ficou bonitinho, que nem gostei pra vocês Então Só quero deixar pra vocês Que vocês não se esqueçam de deixar o like, inscrever no canal Apertar o sininho lá E põe esse vídeo pra frente galera Fui meus amigos Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço